E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. O vizinho lobisomem. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu há muitos anos atrás, quando a mãe dela ainda era uma criança. Hoje a mãe dela tem 71 anos. A mãe dela é a mais velha de oito irmãos. São cinco mulheres e três homens. E por ser a mais velha, ela sempre trabalhou mais do que os outros. Ela acordava muito cedo pra ajudar com os afazeres da casa e depois ir trabalhar na roça. Certa noite, depois de um dia muito pesado aí de trabalho, depois de um dia muito cansativo, todo mundo, todo mundo da casa já tava deitado, todo mundo pronto pra dormir já. Quando começou uma barulheira, parecia que um bicho queria entrar no galinheiro e batia nos cachorros, foi uma algazarra lá fora. Quando a mãe dela, já de saco cheio dessa barulhada, dessa bagunça que tava lá fora, ela gritou, Olha, se você parar com essa barulheira, a hora que amanhecer eu te dou um litro de sal. Ela conta que no sítio eles compravam sacos de estopa cheios de sal. E pra armazenar o sal em casa, eles colocavam em litros de vidro. E na hora que ela falou isso, a mãe dela, ou seja, a avó da moça que nos conta esse relato, a repreendeu, falou, Cala a boca, menina! Porque diz que a casa tinha aquelas paredes que não chegam até o teto, na verdade a casa não tem forro, então tem as paredes e o telhado, e há uma ligação assim, né, ou seja, tudo que você faz em qualquer cômodo, ali você escuta direitinho. Só que depois que ela falou isso, na mesma hora ficou tudo em silêncio, o barulho acabou. E aí diz que mal tinha acabado de amanhecer quando alguém bateu na porta da casa. E aí a mãe dela, a avó da moça que nos conta esse relato, virou pra ela e falou, meio que brincando, Vai lá agora, dá o sal que você prometeu. Quando a mãe dela abriu a porta, deu de cara com um velho, dono de um sítio vizinho. Ele mancava de uma perna. E ele já foi logo dizendo, Eu vim buscar o litro de sal que você me prometeu. E a mãe dela, escoltada por esse velho, foi até o paiol lá, o quartinho, o fundo da casa, catou o saco de sal, virou ali num litro de vidro, colocou o sal no vidro, entregou pro senhor, ele agradeceu e foi embora. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.